Bom dia povo do Facebook, estou fazendo apelo para tomar dinheiro para o papai Tá muito doente, esse é o número da conta e da agência Bom dia povo do Facebook, estou fazendo apelo para tomar dinheiro para o papai Tá muito doente, esse é o número da conta e da agência Bom dia povo do Facebook, estou fazendo apelo para tomar dinheiro para o papai